Está cumprindo neste momento mandados de busca e apreensão e de prisão na região da Vila Canã, que é conhecida ali por lojas, por ferros velhos, né? E aí são peças de veículos roubados, esses carros eram roubados no estado de São Paulo e desmontados para as peças serem vendidas aqui. Larissa Dourado, minha querida, agora você está conseguindo me ouvir. Bom dia para você, bom trabalho e parabéns desde já por acompanhar todos os detalhes. Pode trazer, o espaço é seu. Exato, viu Manuela? Eu e o Sérgio Márcio, aqui da madrugada, a gente está acompanhando desde cedo, então, esse trabalho intenso da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal que há mais de um ano investigam essa mega quadrilha que age em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e também no Distrito Federal e também há, existe a informação que essas peças roubadas no estado paulista também eram levadas para o Paraguai. Nós estamos agora aqui na Vila Adélia, vou até sair aqui das imagens para o Sérgio Márcio mostrar, em um dos locais em que a polícia trabalha com essa inspeção para saber das peças roubadas. Como é que aconteceu o início dessa operação, operação desmantê-lo, onde são cumpridos 106 mandados judiciais simultaneamente em Goiás e mais três estados, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal. Essa operação deu início no ano passado, quando a PRF fez a apreensão de um caminhão na BR-153 e nesse caminhão o motorista apresentou para os policiais rodoviários federais uma nota de que seria uma carga de sucatas. Os policiais já acharam estranho porque o que costuma sair de Goiás para vender em outros estados são as sucatas, né? E aí eles acharam estranho essa carga vir de São Paulo para Goiás. E aí foi nesse momento em que eles abriram ali esse caminhão baú e quando abriram a surpresa várias peças de veículos furtados e roubados na região de São Paulo, pelo menos 14 veículos, peças de 14 veículos estavam nessa primeira carga apreendida. A partir daí, a Polícia Rodoviária Federal começou um trabalho de investigação com o serviço de inteligência e também fez a parceria com a Polícia Civil aqui do estado de Goiás, através da delegacia que investiga os furtos, a Delegacia Estadual de Repressão a furtos e roubos de veículos automotores e a partir daí eles começaram a trabalhar em conjunto para poder investigar por que essas peças estavam vindo de São Paulo para Goiás, qual que seria o destino final e aí foram ali traçando a rota desse comércio irregular dessas peças e chegaram até essa região da Vila Canaã, Vila Adélia, também Vila Mauá, toda essa região concentrada aqui de lojas, de peças de automotores. A gente acompanha então agora, nesse momento, a polícia cumpre vários mandados judiciais, entre eles, 35 são de prisão contra caminhoneiros, também donos e gerentes dessas lojas aqui em Goiânia, a Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Fora os mandados que são cumpridos também em São Paulo, Rio de Janeiro, no Distrito Federal, onde também tem outros suspeitos de cometer esses crimes, de participarem desses crimes. Então as encomendas eram feitas, o pessoal, a organização criminosa ligava aqui de Goiás para o pessoal em São Paulo, ó, eu preciso a peça tal, de tal veículo, modelo, de tal ano, com a cor tal. Eles organizavam os roubos a partir daí, num prazo de 4 horas, Manoela, olha só que impressionante essa informação, num prazo de 4 horas, eles desmanchavam esse veículo, suprimiam ali a questão de sinal identificador, a questão do chassi, de outros dados dessas peças. E a partir daí, eles já achavam, já, né, contratavam um caminhoneiro, e esse caminhoneiro, então, saía de São Paulo com destino final à Goiânia, né, a Goiás, onde era feita a distribuição dessas peças. Então, a partir da apreensão que aconteceu em Morrinhos, na BR-153, com início com a Polícia Rodoviária Federal, houve essa integração das Forças de Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, e hoje a gente acompanha, então, essa mega operação que acontece em Goiás, mais três estados e o Distrito Federal. Lembrando também que só aqui em Goiás, são 210 policiais trabalhando para conseguir ali cumprir todos esses mandados de busca e apreensão e também de prisão. Além dos 35 de prisão que eu já citei, 71 mandados de busca e apreensão são cumpridos, em 28 lojas e também em 43 casas, apartamentos locais onde essas pessoas citadas nessa investigação são investigadas e estão sendo levadas agora para a delegacia, né, onde a Patrícia Piazza está, a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, onde as equipes policiais, a delegada e também a equipe da Polícia Rodoviária Federal, agora vão aí continuar com essas investigações, entender, né, conversar, pegar o depoimento dessas pessoas, dessas pessoas que são consideradas suspeitas, né, de integrar essa quadrilha, então, de encomenda dessas peças e depois dos roubos, do desmanche e toda essa questão e aí conseguir mais informações de como e há quanto tempo isso acontecia. Lembrando, então, que eles tinham toda uma articulação nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e também no Distrito Federal, onde esses mandados são cumpridos também. É uma mega operação hoje, né, começou cedo, durante a madrugada as equipes já se reuniram na sede da Secretaria de Segurança Pública para poder pegar todas as informações, né, ter acesso aos documentos judiciais e assim poder cumprir com esses mandados judiciais, tanto de busca e apreensão quanto de prisão. Inclusive tem informações até mesmo, viu, Manuela, que algumas dessas pessoas investigadas, essas pessoas até moravam em condomínio, sustentavam aí uma vida de luxo, né, uma vida muito boa, né, até porque recebiam essas peças roubadas, furtadas do Estado paulista e a partir daí vendiam um valor muito maior de mercado, né, compravam com valor abaixo de mercado dessas peças e aí vendiam com preço maior no mercado para conseguir um bom lucro dessas peças aí e manter, então, essa vida de luxo, bancada, na verdade, né, por essa questão da associação criminosa. E em breve a polícia vai dar uma coletiva de imprensa, né, para toda a imprensa aqui do Estado de Goiás para trazer mais detalhes, inclusive, o destaque, né, do que vai ser falado desses presos durante o depoimento que acontece na manhã desta terça-feira. Obrigada, Larissa Dourado. Então, acompanhando o trabalho da polícia, né, que realiza neste momento essa operação. No Estado de Goiás, então, são homens agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, Automotivos e também policiais da Polícia Rodoviária Federal. Como a Larissa disse, né, o esquema funcionava da maneira que eles roubavam ou furtavam veículos no Estado de São Paulo, cortavam rapidamente os veículos, né, para que as peças fossem adulteradas, qualquer marcação, identificação nas peças eram adulteradas, essas marcações, e essas peças eram trazidas aqui para o Estado de Goiás e vendidas aqui no Mercado Negro. A gente sabe que na região da Vila Canaã tem muito comércio regular, tem muito comércio, né, pessoas que trabalham dentro da legalidade, mas também tem aquele mercado paralelo, aquele mercado negro, né, é aquele ferro velho que muitas vezes tem aquele que trabalha corretamente, mas infelizmente tem os que trabalham com essas peças.